Vou dar pra ir aqui então, pra ir. Ah, dá pra ir aí pra me ver se... Vê aí. Esse negócio como é que é. Já tá rindo, cara. A cabeça do cara é igual um jarro de planta. Aqui, a orelha é igual um tapo xixi, cara. Eu ia um tapo xixi. Puta que o policial...